Abertura Abertura ulos Abertura 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 Da wifi Eu não quero chegar, eu me identifico, é uma renda de noite, a vida também, e na geração aqui eu digo amém Se você quer, levanta a mão caralho, e por que erra a menina geral? Eu digo, oi, tu é o GMC, é cinco anos que eu estou a dar aqui Os caras que caçam tudo no imprompido, os vagabundos não sabem o que é isso Eu te dei o primeiro capiteiro, porque nós somos mineiro humano, que eu te gelo até o queijo Desse jeito, não registra, porque eu chego em nossa prima, então se levanta a mão pra mim e grita Esse cara é uma figura, e nós, esse cara que tem o futuro, toda essa cultura Marqueiro, olha só, deixa eu falar, deixa eu desembolar, aqui sem rolar Só tem louco, se me desembolar, tudo fora, tudo fora, tudo fora, tudo fora, tudo fora É, então eu tô trazendo parte desse ciclo, cinco anos de joelho, eu tenho três no campo rico, tô lá no lado da rima MC sagrado, gostando que eu vejo em missão de pão, mas as vezes a gente tem que atacar Mas os caracas sabem que é brincadeira, não dá pra relevar Sabe que tem que ficar ligado no flow do imprompido, o vício muda, então faço medo, um pulado Tá ligado, eu tô feliz de estar aqui, sou um MC que faz mais de mais de sorrir É muito amor, muita cultura, tá ligado que eu chego pelo mic Muita coisa, muita mente madura, muito cara que é pra fazer Cadê o próximo MC pra fazer o AKB? Barulho pra costela, bravo e tudo mal Barulho pra vocês que são o coração desejo Coração, mundo relo, então nessa parada eu chego e bato o martelo Não bato o martelo porque Deus quer juiz Eu sou só mais um entregante do duelo de MC Na moral, a minha aqui vai ser em praça Faz barulho porque essa parada é nossa casa Nossa casa E essa parada já tá bem ocupada Toda sexta-feira é demais do que é adulto Cola gatinha, cola adulto Cola tricinha, cola da mendigo Cola inimigo, não, só calar amigo Tudo divertido, eu sigo no improviso Demorou então, agora que eu bem deslizo Demorou então, geral, se agitar Chaga a mão pro A, isso aqui é BH É ocupação, é revolução E ninguém gosta do Lacerda, aquele bundão Ninguém gosta desse cara, que eu até te vou Tá ligado que eu sigo, que eu até te vou Tá ligado que muito orgulho eu sinto E hoje meu respeito, esqueci o cinto A calça tá caindo na balada Esse cara tem um todo improvisado HD é tipo um ninja samurai Tem orgulho? Você conhece o meu pai? Entra, ele lembra de você Representem todo o RAP O RAP eu chego na tranquilidade E me cego até chegar aqui na minha sabididade Parceiro, aqui o estilo é louco Você tá ligado e reújado Mas parceiro, eu não tô morto Eu não tô morto, esse é o meu legado Depois que eu morrer, meus versos vão ser lembrado Vão ser lembrado é cinco anos de duelo Por isso meu parceiro, eu não peço uma rede Tô ligado, tô deixando de improvisado É cinco anos, vou plantando para os mais chegados Eu vou mandando sem caô Aqui é cinco anos para os manos Seu rimbo é com amor Por isso, mano entendeu Já gostou de cinco anos Fez amor, só barriga que cresceu Então deixa quieto Tô mantendo papo Mas tá ligado parceiro Seguindo o passo rato Todo mundo envolvido Então deixa comigo Eu tô ligado como a parte de amigo Tu tá ligado? Lendo da provisação Lendo do pagamundo Do lado em cima do caminhão Era 15 e 30 Agora é mais de mil E quando vejo isso eu penso Mas o puto é que eu pariu A verdade é necessário concentração Cada fritarete desse povo é tipo uma oração Então aqui a noite não vai ser cruel Doelo de MC Vou tirar o meu chapéu Porque aqui nunca vai ter mediocridade Eu tô falando cedo Eu tô emocionado de verdade Essa porra comove a minha vida E cada verso que eu faço Arrepia essa batida Vocês aí Não se perturbe Eu agradeço cada Acesso no YouTube Cada pessoa que bate palma Pega nada na mão Fala destro Manda um pé em sangue bom Muito obrigado No limite da humildade Do meu coração Eu agradeço de verdade Preto Branco Pichador Esquentista É tudo nosso nessa porra Faz barulho aí na pista Chega aí Mãe Ei Não me põe ainda não Não me põe Tô lá Essa camisa Cê tá sabendo Eu sei do que que o povo precisa Cês precisam Tirem verdadeiros Eu preciso Ter vocês do meu lado O ano inteiro E é por causa disso Que eu não vou parar Minha mina tá grávida Eu não vou desapontar Eu tenho que tramar Tenho que me superar Pra quando o meu filho Olhar e se orgulhar Vai falar Olha o que que o papai fez Fez a alegria De todos vocês Se cês querem me alegrar Demorou Começa e tem cinco reais Na minha mão Por favor Demorou A microfonia agora não incomoda Porque eu tenho uma certeza Isso aqui é real Nunca foi moda Se não é moda É porque tem sentimento Aqui dentro Tem vários MC DJ, boy Grafiteiro de talento E eu quero que você Vocês sintam Cada rima Cada spray Cada dança Cada risco do DJ Isso aqui é o duelo De MCs BH Nós somos rei Rainha Quem é majestade Isso aqui é feito De coração e com humildade Eu, PDR Rafa Ludi Léo Juninho E Dentinho Não sei se nós estamos certos Não sei se estamos no caminho Uma coisa é certa O sentimento é puro Afinal de conta São cinco anos E disso eu tenho orgulho Um ano, outro ano De glória em glória Hoje são cinco anos Já fizemos nossa história Em qualquer lugar do Brasil Que você dizer Do ano de MCs Nego vai conhecer Ninguém vai esquecer Jamais em tempo algum Vamos ser eternos Feitos com um sul É desse jeito parceiro É hip hop Os mestres já disseram Já disseram Don't stop Não pare a música Não pare a dança Não pare a rima Não pare a tinta Faça como eu Feche os olhos Abre os ouvidos E sinta Essa é a parada Que eu tenho que dizer Pra você deixar Entrar no coração E percorrer O seu caminho Como o monge já falou Mas viva Com paixão Viva Viva isso com amor Não venha com a ideia errada Não venha pra cá Pra atrapalhar Venha pra somar O viaduto vai gostar A cultura vai agradecer Um dia Outro dia E nós vamos fazer Traduzindo isso Em poesia Um ano Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vinte Trinta Eu repito novamente Sinta Isso é a verdade Que a gente carrega Eu mico isso Todos os dias Quem tá do meu lado Não nega Dinheiro que é bom parceiro Eu não tenho Mas tenho sentimento Puro e empenho É desse jeito Que a gente faz Entendendo Sentindo o sabor Fazendo porque ama Fazendo como eu vou Batendo tambor Batendo MPC Enquanto o DJ Risga no acetato Eu sinto prazer Parceiro é diferente Não é qualquer coisa Não é uma coisa Simplesmente rasa É profundo Eu escuto na minha casa Quando eu chego Numa cidade nova Parceiro Eu não quero Entrar na rede Eu olho Pra ver se tem Grafite na parede É desse jeito Que pra mim funciona Eu sou hip hop Isso que eu tenho Pra fazer Namastê O hip hop é que sai em mim Saúdo que sai em você E na moral Respeito É que eu e todo mundo aqui Eu espero Afinal Afinal O choro dos amigos É sincero Que chegou a um ano A cinco Não tem diferença O negócio é que a cinco anos Nós somos a resistência Pura e completa Debaixo de um viaduto Fazendo alegria O choro é desse jeito Não é de luto Não tô pra chorar Porque nós estamos perdendo Estamos ganhando Porque expressando Nós estamos Expressando Nós seguiremos Através do hip hop O PDR falou E é real Don't stop Nunca vão nos parar Sabe por quê? A parada é verdadeira A parada é de sentimento E feita por inteira Léo Todo mundo PDR Rafa Muito obrigado Eu tenho certeza Que meu neto Vai herdar esse legado Sabe por quê? Isso aqui tem sinceridade E sentimento Afinal de contas Eu tô aqui Toda sexta-feira A 100% Não tô pela metade Não tô pra batalhar Tô pra construir Eu tô pra batalhar O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Segura aí DJ Eu acho que a galera tá fraca Eu sei que vocês podem dar mais Vocês sentiram a emoção Que a gente tá sentindo aqui? Então fala daí O que acontece aqui? O que acontece aqui? Olha aqui Vai ouvir longe essa parada O que acontece aqui? O que acontece aqui? Muito foda Muito obrigado a todos Tô pegando uma palma aqui Todo dia vizinho nacional Vamos embora pra casa em paz Vamos embora pra casa em harmonia Todo mundo numa boa Muito obrigado Domingo é nóis Tchau 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 Tchau